Se ao menos tu fizesse a tua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo, doze long necks pra me embriagar e me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão Aí é amor, viu papai? Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve no sertão E sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Traz uma gelada que hoje eu vou curtir Com a minha namorada Quer forró? Então toma nos peitos E quando chegam no fogo e começam a dançar As novidades chegam e começam a rebolar A minha namorada que não é besta não Chega do lado, tá botando uma pressão Se ligue seu safado e preste atenção Se olhar pro lado vai sentir a minha mão Se ligue seu safado e preste atenção Se olhar pro lado vai sentir a minha mão Eu disse calma, meu amor Não fique preocupada Relaxe que você é a minha namorada Eu preciso de você e você só de mim Vamos beber, vamos curtir agarradinho Eu disse Traz uma cerveja aqui hoje Eu vou curtir dançar a noite inteira Ei, já sou mais uma gelada que hoje Eu vou curtir com a minha namorada E quando chegam no forró e começam a dançar As novinhas chegam e começam a rebalar A minha namorada que não é testa não Chegar do lado ela dando uma pressão Se ligue seu safado e preste atenção Se olhar pro lado vai sentir a minha mão Se ligue seu safado e preste atenção Se olhar pro lado vai sentir a minha mão Eu disse calma meu amor, não fique preocupada Relaxe que você é a minha namorada Eu preciso de você e você só de mim Vamos beber, vamos curtir agarradinha Eu disse, ei garçom, traz uma cerveja aqui hoje Eu vou curtir, ai Ei garçom, traz uma gelada aqui hoje Eu vou curtir com a minha namorada Ei garçom, traz uma cerveja aqui hoje Eu vou curtir dançar a noite inteira Ei garçom, traz uma gelada aqui hoje Eu vou curtir com a minha namorada Eita, chama e cuida Alô galera do barco, querendo ganhar Aquele abraço vai no Serro Coral Chama e cuida Quer forró, bicho? Então toma nos pés Chama e cuida De ouro, pia, limada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de todo jeito Eita, porra, bota Bora, Daniel, meu parceiro Isso é bom não É estouro Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kikai Mí, Senta em mim, eu boto de frente, boto de ladinho Kikai Mí, Senta em mim, eu boto de frente, boto de ladinho Kikai Mí, Senta em mim, eu boto de frente, boto de ladinho Kikai Mí, Senta em mim, eu boto de frente Ai, é encamorrozão Carro Rolichim Então chama e cuida Tiogo Vieira É praça Deixa a biquinha Ela é boa demais Lá se é Aí tem a agulhita Arrocha pra vai Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo pão E não perdeu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Bate uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Deixa a biquinha Eita foda Pegue na cipoda E ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo pão E não perdeu sua opinião E de cama em cama E de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento É investimento É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Faz uma hora de serviço Que você vai me entender Que ela não é rapariga Ela não é rapariga Inocência sua Inocência sua Me atender Sabendo que eu vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil Me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Chama e cuida Que a mão abdia Então toma-nos bem Mano, Daniel, meu parceiro Aquele abraço Tome junto e misturado Chama E covardia minha de ligar Inocência sua Me atender E sabendo que não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Não vou mais me submeter A ficar mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvi desculpa É que o pior de tudo é que eu sempre falo Me mudo de ideia e quando eu te vejo Eu me derrendo todo querendo teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos E falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo Em mundo de ideia e quando eu te vejo Eu me derrendo todo querendo teu beijo Querendo o teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos E falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu me rendo aos teus beijos O Caba que fez essa música ele fez uma poesia Ele tava amando não Depois, chama e cuida Te amar, te amar É assim, viu? Por amor já fiz e farei tudo que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser Eita, fozão! Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo E dá tudo de mim que vale a pena E tá contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria O quê? Te amar, te amar, pra miseria Ontem estar contigo todo dia Contigo todo dia E por amor já fiz e farei tudo que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça E as vezes que me perdoe tudo que eu puder E as vezes que me perdoe Se você tá comigo Só saudades e lembranças eu queria E te amar, te amar, te amar, te amar E pra miseria Pode de estar contigo todo dia E poder estar contigo todo dia E poder viver, viver pra sempre E fazer valer a pena ou tá quente E te amar, te amar e pra miseria Ótimo estar contigo todo dia E poder te ver e feliz pra sempre E fazer valer, valer o amor da gente Chama! Cinterela, vem buscar sua lingerie Vem terminar, quer a cachorra do seu Dioguinho Cinterela, vem buscar sua lingerie Vem terminar, quer a cachorra do seu Dioguinho Quer não, quer não, quer não Essa novinha que é marquinha no pescoço Tá doidinha na botada, que é marquinha no pescoço Essa novinha que é marquinha no pescoço Tá doidinha na botada, que é marquinha no pescoço Te pego de frente, você vai ser mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso em parte do vestido Ela está da fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é lugar pra citar Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é lugar pra citar Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é lugar pra citar Eita, boda! Cinderela, vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada do seu joguinho Cinderela, vem buscar sua lingerie Vem terminar aquela cachorrada do seu joguinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Se é novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha na batalha, que ele nasce, se pede de frente Quer de novo, quer de novo, quer de novo Se é novinha, quer marquinha no pescoço Tá doidinha na batalha, que ele nasce, se pede de frente Que você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso em face do vestido Pela estrada fora do banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra citar Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra citar Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra citar Eita, porra, bão Cuida o menino que tá ficando de noite Ai, que delícia Ai, é que é um arzão Eu conheci uma americana lá na baguejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia não Eu conheci uma americana lá na baguejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia não Ela dizia sim, ela dizia não Ela dizia sim, ela dizia não Eu não tô sem querer Às vezes ainda lembro do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer eu lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Eu não te esqueço Eita foda 100% ainda não tô Sem querer às vezes Ainda lembro Do nosso relacionamento Eu sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço E eu não te esqueço E toda vez que eu sinto O seu perfume E morro de vontade De fazer amor E quando eu te vejo Eu me sinto na nuvem E tu és a arte Que Deus desenhou Minha deusa A fé desarrumada Perfeita Não nasceu pra ser mulher Solteira Nasceu pra mim Pra ficar colade Colade, colade Minha deusa A fé desarrumada Perfeita Não nasceu pra ser mulher Solteira Nasceu pra mim Pra ficar colade Colade, colade, colade E toda vez que eu sinto O seu perfume O seu perfume E morro de vontade De fazer amor É bom demais Quando eu te vejo Eu me sinto na nuvem Flutuã Flutuã E tu és a arte E tu és a arte A fé desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher Solteira Nasceu pra mim Pra ficar colade Colade, colade Minha deusa A fé desarrumada A fé desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher Solteira Nasceu pra mim Pra ficar colade Colade, colade, colade Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida Agora de uma vez Vai desaparecer E nunca mais quero te ver E tentar entender Dessa vez é pra valer E vai E segue em seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Não tem noção Não tem valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Perdido pra rodar E sai da minha vida Agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver E tentar entender Dessa vez é pra valer E vai E segue em seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Perdido pra rodar E vai E segue em seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Perdido pra rodar É o seguinte galera Mulher mais safada do que essa que eu vou cantar Agora eu tô pra ver Se você conhecer pode me apresentar Porque eu ainda não conheço não viu Ô mulher bandida E dizem que o seu coração E voa mais que avião Dizem que seu amor E só tem gosto de fel E vai trair o marido Em plena lua E vai trair o marido Em plena lua E vai trair o marido Em plena lua E vai trair o marido E vai trair o marido E vai trair o marido De mel E toda vez que o seu namorado E vai trair o marido E vai trair o marido E vai trair o marido O que disseram de você mais ouça Dizem que o seu coração E voa a paz que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de mel E vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração E voa a paz que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de mel E vai trair o marido Em plena lua de mel Eita, porrozão! Se liga no sangueia E abração, e a porró Então toma nos pés! Toda vez que o seu namorado sai Vai curtir contra o rapaz A safada! Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando E moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz E dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça, canta comigo! E dizem que o seu coração E voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de mel E vai trair o marido Em plena lua de mel E dizem que o seu coração E voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de mel E vai trair o marido Em plena lua de mel Eita, porrozão! Só sucesso! Vamos recordar Eu vivi todo esse tempo Só pra você Dividi contigo Minha felicidade E nossos momentos São difíceis de superer Foi ser você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve Entre nós dois Não é um fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor É amor É amor Amor em mim Não é um fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor É amor É amor É amor em mim Não é um fim Não é um fim É amor É amor É amor em mim Isso é amor Isso é amor demais A galera dos 10 passos Deixa eu passar pra vocês Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo Meu travesso Você vai me convencer E vou te dar amor De qualquer jeito Vou te sacudir do jeito Sai fora da razão Você vai cair na minha treia Como mosca Que vai ganhar Por aí na solidão Chega meu amor Pra você ver Como é Como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho É diferente É muito mais Tá ligado Meu retinho de amar Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo Meu travesso Você vai me convencer Vou te dar amor De qualquer jeito Vou te sacudir do jeito Sai fora da razão Você vai cair na minha treia Como mosca Que vai ganhar Por aí na solidão Chega meu amor Pra você ver Como é Como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho É diferente É muito mais Tá ligado Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar É Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Eita, fosa! Tiogo PN, banda Chama e cuida Eita! Bora meu brincar Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo Meu travesso Você vai me convencer Vou te dar amor De qualquer jeito Vou te sacudir do jeito Sai fora da razão Você vai cair na minha treia Como mosca que vagueia Por aí na solidão Chega meu amor Pra você ver como é Como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho É diferente É muito mais Tá ligado E meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar É Meu jeitinho de amar Be youritinho de amar É Eita, fosa! Chame e cuida Porque você me chama de ladrão E só porque roubei seu coração E você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Chama logo, fichinha Cuida! Rizomação e iluminação Isso é o melhor de Natal Chama e cuida! Eita, porrazão! Por que não manda logo me prender Numa caiola bem pertinho de você? E aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser E aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me deu uma surra, uma surra de amor Me deu uma surra, uma surra de amor Eita, foda! Por que não manda logo me prender? No macaiola bem pertinho de você E aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser E aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me deu uma surra, uma surra de amor 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 Eita, foda!